Fala rapaziada! Começando mais um react, né Pepe? Faz tempo que a gente não faz um react aqui. Faz tempo, faz tempo. E começando mais um react hoje que o Palmeiras é com o time mistinho, né? E o Atlético também, né? Não sei. Não? Ah, então fui. O disfalque do Atlético é o goleiro, que é um baita goleiro que eu venho. Mas o Atlético titular, Palmeiras, é o famoso expressinho, né? Ixi, e eu vou de palpite bem 1x0, Palmeiras. Cara, é bem difícil eu falar isso, mas eu vou no 1x1. É um jogo difícil, cara. O time do Palmeiras é muita molecada. Assim, é uma molecada boa. Porra, quero ver o Henrique e o Luiz Guilherme jogarem junto. Mas é aquela coisa, é molecada e vai ser difícil, cara. Jogo bem difícil. Mas vamos ver, porque quarta-feira tem Copa do Brasil, né? Que é importante e também vai ter sorteio da Libertem. Então bora ver como que vai sair esse Palmeiras aí, esse expressinho. Tipo, é um time completamente diferente, mas que mano... Que pênalti? Muito pênalti. E é expulsão, mano. É expulsão. Pode pênalti isso aí, pênalti. É pênalti isso aí, pênalti. Ele deu, mano. É pra ser expulso, mano. É pra ser expulso isso aí, velho. Isso é louco, mano. Isso é pênalti. Muito pênalti, cara. Já pode ver. Se não vier o Vale, acabou o futebol, cara. Nossa, mano. Não, vai chamar, pô. Vai chamar com certeza. Ó, vai chamar. É ruim. O cara deixou... É... É isso. Vai ter que expulsar. E vai ter que expulsar. Vai ter que expulsar. Olha! Expulsão, né? Caralho, que isso? Tem que ser expulso. Tem que ser expulso. É, cara. Expulso. Vai dar amarelo. Nossa, que sujo, mano. Não, não era pra dar amarelo, mano. Ah, que isso, mano. Isso é expulsão, mano. Na moral, mano. Se, mano... Se isso aí não é pra expulsão... Só expulsão, mano. Caralho, é muito, mano. Na moral, que... Mano, é absurdo, velho. Olha! Caralho, que isso, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Pô, isso aí é um absurdo, cara. Absurdo, né? Vai ser quebrado. Mano, que que é isso? Só é uma expulsão, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Ah, mano. Que que é isso, mano? Palmeiras não sabe mais bater o gol. Ah, mano. Pô, vai ser fuder, hein? Mas o problema é que quer ficar inventando batida. Que porra de batida é essa, mano? Ah, ele vai tomar no cu, mano. Caralho, ele pulou e deu na mão do boleto, mano. Ah, mano. Já era pra ter expulsado. Não era pra ter feito o gol. Aí, que que vai ser fuder, mano? Caralho, é brincadeira, mano. Puta que pariu. Deixasse o Luiz Guilherme bater essa porra, cara. Agora fudeu, mano. Vamos vir todo embrasado. Era pra expulsar, mano. Alguém que perde o pênalti desse, mano. Tomando pulse ruim. Nossa senhora? Deu na mão do goleiro. Que porra, não é isso? Olha isso, mano. Olha. Que isso, mano. Nossa senhora. Derrei com o roupa o goleiro, mano. Pô, era pra expulsar, mano. Não tem coisa pra fazer isso aí. Tá na cara. Já foi milagre e tentado o pênalti. Deu na cara. Gol. Caralho. Moleque do caralho. Seu bosta. Boa. Boa, caralho. Boa, moleque. É isso, né? Bebe de esculpamento. Tu fez uma média no caralho, filho. Sozinho também, hein? Seus Michael, né? Ele usou, foi o Garcia? Eu não sei, também. Vixe, ele tá maluquinho, hein? Ele tá maluquinho, mano. Foi a nossa graça aí, mais um, né? Mais um goiado. Que boda o Garcia, hein, mano? Caralho, mano. De novo esse cabeludozinho, caralho, mano. De novo esse cabeludozinho, caralho. De novo esse desgraçado, mano. Olha, não tire o cartão do bolso, mano. Badabundo, caralho. Segunda entrada do cara maldosa, Bruno. Caralho, mano. De novo esse cabeludo. De novo esse cabeludo. Caralho, que é roubado, mano. De novo esse cabeludo. De novo esse cabeludo. Passou, puta. Baixo do mesmo. De vim, mano. Puta que pariu, mano. Ele pegou? Ele pegou, mano. Ele pegou? Ele pegou, mano. Ele foi na trave, Batata. Ele foi na trave, cara. Nossa, que jogada, hein, mano. É. Os amigos do Vanderbilt já ganham o tira. Boa bola. Vamos comer. Se você perder a bola, o moleque voltou e não deu a bola. Gol! Caralho. Porra. Boa. Boa, moleque. Ora desviou, né? Desviou. Vamos, caralho. Estão chamando ele de Gabriel Azul. O cara chimera pra caralho. O Vanderbilt tá me perguntando. O Vanderbilt tá julando a torcida lá no 19, logo. E continue insistindo com essas bolas aí. A bola por dentro. A bola tem que ser pelo lado. O jogado do Atlético tem que ser pelo lado. A defesa do Palmeiras é... Sozinho. Gai! Vai voltar pra ele. Você não perde perde. Ele finaliza a bola de esquerda. Ih, vamos analisar 7 mil câmera agora. Ah, caralho. Agora é o Benal. Para o Atlético ou para o A.S. Ó, pra você ver o... Quanto absurdo foi aquele cartão que ele deu pra um... O cara. O cara deu uma cotovelada. E aí você dá cartão amarelo pro menino aí? Ainda? Poxa. Puta, ele já tinha amarelo. Foi expulso? O Benal está gerando a ele. O cartão amarelo. Mas ele já tinha o cartão amarelo. Agora ficou... Puta, agora fudeu. O cara deu uma cotovelada, ele já deu uma cotovelada no vento e ele tomou um cartão. Um cartão amarelo. Aí a bola bate na mão do cara, que é tipo, mano, totalmente foi amarelo. É ridículo. É ridículo isso aí, mano. Faz uma, velho. Faz uma. Ah, caralho, mano. O cara tem uma raiva desse goleiro de ficar escolhendo o lado, caralho. Aí o Everton não pega o pênalti, velho. Puta, agora vai ser foda. Uma menos, mano. Puta, que pariu. Agora fudeu, mano. Fudeu, né? Não, Gabriel. Porra, mano. Que licente. Quer ficar dando drips lá na frente da área, mano. Pro Cristian vai no fundo, fez o levantamento. A bola vai passando. Rebate. Vitor Bueno. E sai uma pedalada. Deixa atrás. Alex Santana fica meio sem saber o que fazer com a bola. Toga no Vitor Bueno. Ah, não deu nada. Na direita. Pro Matos Corponejo. O que? Caralho, não deu nada, mano. Fudeu, não vai tomar minhada. Puta, que pariu. Eu não acredito. Pode tomar bola nas costas. O Jô Zé é ridículo, né? É, não deu nada. É, fudeu. 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 Fudeu segurado. Quando ele tomou uma bola nas costas, é absurdo, mano. Quarta partida de Brasileirão. Quem vai passar a rede? E o quarto do João Barfragão em Curitiba. Caralho, não vai ser isso. É o que eu falo, mano. Uma vez, mano, muda o jogo. Se o juiz do Caralho tivesse expulsado o cara logo no começo do jogo, era outro jogo. Tem presença primeiro até o final. Pior que, mano, além de dar expulsão, ainda tá um gol, né? Tipo, é um barulho, tipo, absurdo, assim. Ah, não foi nada. É um barulho. É um barulho engraçado, mano. É brincadeira, mano. É roubado. Ah, João Barfragão, João Barfragão. É um barulho, João Barfragão. Puta aqui, pariu, João Barfragão. Vou te falar, irmão. É, rapaziada, final de jogo 2x2, né, Pepe? Infelizmente, mais um resultado aí que não é muito bom, né, Palmeiras? É, infelizmente, o Palmeiras fez uma bela partida. Abriu 2x0. Infelizmente, aí, um lance aí... Até... Não vou nem dizer que foi culpa do Garcia. Acontece, a bola pegou na mão dele. Foi expulso e aí mudou completamente o jogo, né? O Palmeiras tomou o gol ali de pênalti, depois tomou o empate. No final das contas, eu acho que, pela história desse final do jogo aí, acabou sendo um bom empate. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve. Vê o pós-jogo também que a gente gravou. Valeu. Então até quarta-feira que tem react, hein? Até mais, hein? Valeu. Valeu.